Conheça agora mesmo a versão mais absurda de um jogo de futebol já feito para celulares. Estou falando do FIFA 2016, que recebeu uma atualização incrível. E essa atualização está muito top. O jogo está com vários detalhes e também tem o modo torneio. Vocês poderão jogar a Champions League, UEFA Europa League, Eurocopa, Libertadores, Mundial de Clubes e também a Copa Masculina e Feminina. Além disso, o jogo também está com a narração brasileira do Thiago com os comentários do seu amigo Caio Ribeiro. Também tem alguns gritos da torcida pessoal, que espetáculo. E sem contar também que a parte gráfica desse jogo é maravilhosa. Também tem a dificuldade, né? A dificuldade é muito boa para quem quer jogar no nível hard. E também poderá escolher as qualidades do jogo. Enfim, você ajusta tudo isso nas configurações, tá? E aqui estamos no jogo, né? Vocês podem ver que os botões estão cortados, porque eu dei zoom na tela, tá? Por isso que os botões estão cortados. Mas no celular de tela 6.2 poderá ficar cortado também, mas não atrapalhará jogar, tá? Não vai atrapalhar jogar. Então vamos lá jogar aqui um pouquinho, né? Pode ver que está com o placar do Brasileirão, né? Toda liga que você for jogar, o placar mudará automaticamente, viu? E olha só, o Flamengo chegando, o Bruno Henrique em velocidade. Virou o jogo bonito, o Héctor Ribeiro tocou para trás, o Thiago Maia encheu, o pé bateu. Olha aí, a lei do ex funciona até aqui no jogo, né? Mas e aí, o que vocês esperam dessa final da Copa do Brasil? Comentem, tá? E não esqueça, pessoal, de deixar o like no vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. E se você tiver o Android 13, tem um tutorial específico na descrição, tá? É de um FTS, mas a instalação é a mesma coisa, tá bom? E para quem pede, né? É, muita gente pede modo carreira nesse jogo. Para quem pede, em breve, pessoal. Eu acredito que em breve esse jogo terá modo carreira. E por que não? Por que não podemos sonhar? Se o jogo, o jogo que foi removido, né? Os servidores pararam. Agora voltou com modo amistoso. Aí agora já tem modo torneio. Por que eu não posso sonhar com modo carreira, né? E olha só, o Flamengo chegando, o Bruno Henrique bateu no cantinho. Que golaço! Então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Qualquer dúvida, comentem, deixa o like. E agora vão conferir nos elencos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E agora vão conferir nos elencos. Tchau. 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 Tchau.